Covarde Covarde, sei que é meu nome Na boca daquela mulher Mas ela é quem está sofrendo Deixando o seu lar pra viver ao lé Já te dei amor e carinho E dela somente a humilhação Mas hoje quem chora ela Por ser tão ruim O teu coração Mas hoje quem chora ela Por ser tão ruim O teu coração Mulher, não te quero mais Mulher, tu me deixa em paz Perdão, eu não posso dar Para uma mulher Que manchou meu nome Prefiro ir vivendo sozinho Veja o quanto sofre um coração de homem Sofrendo Uma mulher perdida Uma mulher perdida Mulher, não te quero mais Mulher, tu me deixa em paz Mulher, tu me deixa em paz